Santa Cruz Cabralha, meu amor, sua beleza me conquistou. Cabralha comemora 188 anos de emancipação política e a Prefeitura entrega grandes obras que vão mudar a vida da nossa gente, como a Clínica de Reabilitação e Fisioterapia. A clínica conta com atendimento em fisioterapia neurológica, ortopédica, respiratória e pediátrica. O município atende cerca de 500 sessões ao mês de fisioterapia, proporcionando reabilitação e prevenção de distúrbios cinéticos funcionais. É a Prefeitura trabalhando mais por você. Prefeitura de Cabralha. Para quem acredita no futuro, esse é o nosso presente.